Música Toei Jean-Anne Arlo, Johnson Worsanger Productions, Megadrive, lançado para Megadrive em 1991, recebeu vários elogios da crítica por ser um jogo inovador no seu tempo, ter uma excelente trilha sonora, bom humor e o modo cooperativo para dois jogadores que era excelente. Mais recentemente, em 2006, foi lançado no virtual console do Nintendo Wii. O jogo conta a história dos dois personagens que dão nome ao jogo, que são rappers alienígenas, e acidentalmente caíram com sua nave na terra. Eles tentam escapar do planeta procurando pelas 10 partes da nave que se espalharam pelos 25 níveis do jogo, enquanto coletam presentes que contêm poderes escondidos como asas, patinhos a jato, tomates, entre outras coisas. São três modos de jogo. Um jogador. Dois jogadores com tela dividida em um modo que permite você tocar músicas livremente com uma batida que você escolhe e fica colocando samples por cima. No modo normal, ainda existem duas opções, uma no qual os níveis são aleatórios ao jogar 25 níveis pré-definidos que variam de cartucho para cartucho. O jogo tem mais de 100 variações de níveis, fazendo com que você jogue várias vezes e nunca jogue muitos níveis repetidos. Já no jogo você tem uma visão isomérica mas a jogabilidade é descomplicada. Não é como a maioria dos jogos do gênero que são prejudicadas por esse ângulo de visão. Com o botão C você pode visualizar o mapa e ver por onde já passou. B você acessa o menu e vê quantos presentes você tem e você utiliza o poder dos presentes. Presentes estes que são achados pelo mapa e contém diversos poderes porém eles não vêm com nomes dizendo poder na primeira vez. Você tem que utilizar ele pelo menos uma vez aí todos os outros iguais vão aparecer com o nome. O problema é que tem um dos presentes que embaralha tudo e apaga todos os nomes fazendo com que você tenha que testar todos novamente para aparecer os nomes. Os inimigos também eram super variados. Gordas cantoras de opera, dançarinas havaianas, mulheres compulsivas com carrinhos de compras, o tio gordo com cortador de grama, touperas cavando chão, enxame de abelhas, tubarões no mar. Era um dos mais variados e criativos e você tinha que se virar nos 30 para não acabar morto ou encurralado por eles. Como o jogo era por níveis ou andares como você preferir, ao fim de cada nível o personagem entrava em um elevador e ia até o próximo nível. Porém se você está no nível 5 e por acaso cair nas beiras do estágio você cair para o nível 4 ou até mais dependendo do caso. Era um cuidado adicional para o jogador não acabar perdendo muito tempo subindo níveis novamente. À medida que os inimigos são mortos e sua pontuação vai aumentando você vai ganhando títulos que te concedem mais vidas e maior barra de leaf. Há também dinheiro para comprar presentes nas caixas de correio e alguns itens de comida no chão mas devia-se tomar cuidado para não comer as comidas estragadas pois ela removia o seu leaf ao invés de repor. Esse jogo iniciou seu legado aqui. Se tornou um dos mascotes secundários da SEGA e uma das principais franquias do Mega Drive. Com sua sátira Aliens e com músicas de rap que na época estavam em alta nos Estados Unidos o jogo obteve um sucesso bastante acima do esperado pela SEGA. O que levou o jogo a ganhar uma sequência dois anos depois do original. Só que... Lançado em 1993 para Mega Drive é uma sequência direta do primeiro jogo da dupla Alienigena. O jogo sofreu severas mudanças na jogabilidade e teve o modo de estágios aleatórios removido e isso fez com que o jogo não fosse tão recebido pela crítica como o anterior. Foi lá lançado no virtual console do Nintendo Wii em 2007. A história do jogo continua onde o primeiro parou. Depois de terem conseguido escapar da terra em sua nave, eles finalmente conseguiram chegar na sua terra natal, Funcotron. Porém eles não contavam com os Earthlings, que roubaram sua nave e espalharam o terror em todo o planeta. E lá vão eles novamente se aventurar. Dessa vez por Funcotron e botar todos os Earthlings atrás das grades. O jogo mudou drasticamente aqui, ao invés da visão isomérica. O jogo se tornou um jogo de plataforma 2D. O que ocorreu foi que a SEGA não aprovou o projeto inicial do jogo ser parecido com o anterior e pediu para que o jogo fosse modificado. Dando no que deu. Isso irritou alguns fãs do jogo, que ficaram até confusos com essa mudança. Ainda se tinham os Power Ups, mas entraram algumas novas também como as fases de bônus escondidas e o botão de ataque que agora não se precisava exclusivamente de presentes para atacar. Cada um dos dois tinha um ataque único de atirar no inimigo e derrubá-lo. Um botão de salto também foi introduzido no jogo, facilitando assim a navegação pelo mapa. As músicas que eram excelentes no jogo anterior, aqui passavam batidas e não eram tão criativas quanto o antecessor. Os inimigos que eram bem variados e engraçados também perderam um pouco da criatividade aqui e pareciam inimigos normais de um jogo qualquer. E assim ficou pronto.